Policiais da BEPTUR prenderam um jovem de 26 anos suspeito de tráfico de droga. Eita, quem está como repórter, quem é? Vamos lá, show! Grande Águia, vai lá Águia! Policiais militares lotados no BEPTUR realizaram uma operação na comunidade São Domingos, nessa segunda-feira, no alto plano Cabo Branco, e fizeram a prisão de um homem de alta periculosidade no submundo do crime que vinha praticando ali naquela comunidade o tráfico de drogas. Eu vou conversar aqui com o comandante do BEPTUR, Major Bruno, para que ele possa trazer mais informações a respeito da prisão desse traficante e a apreensão de drogas. Como foi que vocês conseguiram rapidamente fazer a prisão desse homem? Isso, na determinação do nosso comandante-geral, o Coronel Sérgio, estamos intensificando ao máximo o patrulhamento, as ações de pombar tanto ao roubo, a pessoa, como ao tráfico de drogas aqui na região da orla da capital. E hoje, no início da tarde, conseguimos aí, recebemos a informação, né, do possível ponto de venda de drogas na comunidade São Domingos, ali no alto plano, certo? E ao realizar a averiguação, realmente confirmamos. Infelizmente, né, tinha lá um rapaz, 26 anos, jovem, jovem, e estava de posse de mais de 100 poções de drogas, entre maconha e poções pequenas, entre maconha e cocaína e poções maiores de maconha, com tabletes de maconha também no local. Então, em virtude disso aí, o mesmo confirmou que recebeu esse material numa dívida para revender, ou seja, para traficar, para realizar o tráfico de drogas. Então, em virtude do flagrante, conduzimos o mesmo até a central de polícia, onde foi autuado pelo tráfico de drogas. O senhor já tomou conhecimento se ele tinha passagem ou é prematura ainda? Não, fizemos uma consulta inicial, já lá no local, e o mesmo, era a primeira vez, é a primeira vez que foi preso, né, apesar de, segundo informações, já tinha outra, já era comum o mesmo no tráfico de drogas, mas tinha sido a primeira vez que tinha sido preso. Então, ainda não respondia. Mas, em virtude aí dessa, de mais uma ação preventiva da polícia militar, do batalhão de turismo aqui na Orla, vai responder pela primeira vez. Bom, eu conversei aqui com o comandante do Bebitu, Major Bruno, ele trouxe toda a narrativa da prisão desse traficante e a apreensão dessa droga, e agora ele passará por uma aldeguência de custódia nessa terça-feira. Deu águia geral e a casa caiu com teto e tudo. Com imagens, David Alvaz, repórter águia para a sua TV, Arapuã. Parabéns, né, o pessoal da Bepitu, que foi o patrulhamento de toda a Orla. Olha aí, atenção, hein. E esse foto... E esse foto...